Fulia pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia é papo de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Reinvento uma moda, faço baixa nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso lar E Chico, se tu me quiseres Debata política, toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso lar Pois Chico, se tu me quiseres Pois Chico, se tu me quiseres Debata política, toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Fé queres comigo confirms Fui, comigos Fui, comigos Fui, comigos E Fui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia é papo de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Reinvento uma moda, faço baixa nova Meu futuro no Rio será Me up, on deck, no luck, money is a trade Put it in the trunk, no bag Hung for a buck, can you not a hitman? See, I got time, but it never go bad Sandwich, oh, buddy, greener than a weed in the grass Five years, baby, I regret sleeping, I'm saying Five is a cloud with that woman at the land I got time, but it never go down Si, I got time, but it never gopad Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.